O câncer tem cura e eu tenho uma notícia especial para você. Eu vou conversar diretamente sobre o câncer de mama, em especial a redução de peso no câncer de mama, olhando para uma coisa que eu não fiz ainda com vocês, que é a discussão de artigos científicos. Eu sempre trago ciência para vocês, mas hoje meu foco é falar desses artigos e trazer os benefícios que existem hoje já em relação à redução do peso. Bom dia, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Aqui é a minha casa virtual, vou começar a chamar esse espaço dessa forma. E é uma oportunidade de você conversar comigo ao vivo, de você trazer algum comentário e para que a gente possa, cada vez mais, buscar saúde para os pacientes com câncer, para você que está com câncer ou para algum familiar. Então, se tiver qualquer dúvida em relação ao câncer, não necessariamente sobre o câncer de mama, que é o nosso tópico hoje, fique à vontade para compartilhar, para conversar comigo. Isso vai ser muito bom, isso vai ser muito bem-vindo. Estou ao vivo também aqui no Facebook, é uma oportunidade das pessoas que gostam dessa rede social, se comunicar comigo e eu vou começar trazendo para você uma das situações que já é conhecida pela literatura, que é, essa frase é minha, a obesidade é amiga número um do câncer. Porém, a literatura já traça que tanto o excesso de peso, ou seja, a pessoa que está gordinha e está obesa, ela tem uma tendência a formar câncer. Nas mulheres, o câncer de mama, no homem, o câncer de próstata. Por isso, esse enfoque intenso que eu tenho feito aqui, para que nós possamos encontrar caminhos, para que você possa encontrar um caminho para reduzir esse excesso de gordura. E olha que interessante, quando a gente fala de excesso de gordura, seja o sobrepeso, seja a obesidade, já tem indicações clínicas para que pessoas que vão fazer cirurgia, ou seja, vai operar o câncer de mama, antes dessa cirurgia, já é recomendado pela equipe médica que haja um controle do peso, em especial uma redução do peso, normalmente em torno de 5% do peso, ou seja, uma pessoa que pesa 100 quilos perderia uns 5 quilos, uma pessoa que pesa 50 quilos, ela perderia 2,5 quilos. Já existe, pelo menos, no mínimo, essa recomendação para que ela entre na cirurgia com melhores resultados. Você já consegue obter melhores resultados na cirurgia e no acompanhamento desse paciente se você tem uma redução de pelo menos 5% do peso. Na nutrição, a gente já conhece isso bem, é muito possível conseguir bem mais do que isso. Principalmente se você usa as ferramentas adequadas, usa a estratégia adequada, e sempre, claro, com o apoio da atividade física, que é fundamental para que você tenha esse sucesso. Mas, olha que interessante, tem alguns estudos que eu dei uma olhada em que eles verificaram, além de uma restrição calórica, a atividade física em torno de meia hora a uma hora por dia, isso vai variar de paciente para paciente, perda de peso em torno de 600 gramas a 900 gramas, que é bem pouco, é cerca de 1 quilo por semana. E eles também verificaram a presença do tumor. Ele teria que ser primário, o tumor de mama, e estágio entre 1 e 2. Então, se esse paciente tivesse com estágio no câncer de mama, essa paciente de 1 e 2, ele faria parte desse estudo, ele estaria fazendo parte dessa seleção para reduzir o peso, e também, a partir dessa redução do peso, os estudos demonstraram melhores benefícios para esse paciente, melhores resultados para esse paciente. Isso foi muito, mas muito interessante mesmo, porque se associa muito o câncer, e de forma verdadeira, à bebida alcoólica e ao cigarro. Mas só agora, nos últimos anos, tem se fortalecido que uma alimentação adequada, específica para o câncer, tem trazido melhores resultados. A todo momento, as pessoas falam sobre a relação de bebida alcoólica, de fumo, fumo, bebida alcoólica. Muitas pessoas na rede social têm falado para mim, ah, mas eu nunca fumei, eu nunca bebi, a minha família não tem nenhum caso de câncer, como é que isso foi acontecer comigo. Olha que interessante, um dos grandes fatores, hoje, no câncer de mama, se chama excesso de peso, e aí eu estou falando da pessoa que está gordinha, ou está obesa, tanto faz, e, indiretamente, o excesso de peso só surge por conta da má alimentação. Então, a alimentação, cada dia a mais, tem mostrado a sua força para que você possa evitar essa doença, em primeiro lugar. Em segundo, caso ela esteja instalada, você, reduzindo o peso, você consegue ter resultados melhores no seu tratamento. Tanto antes de fazer a cirurgia, quanto nos pacientes que são chamados, que já passaram pela experiência do câncer, fizeram quimioterapia, radioterapia e cirurgia, a partir desse momento estão em acompanhamento, a manutenção desse peso saudável, ou redução, caso você esteja acima. Sempre associado também à atividade física. Isso por artigos científicos da melhor qualidade, que eu poderia até chamá-los de artigos científicos Ferrari. Você tem artigo científico Ferrari, e você tem artigo científico carrinho de rolemã. Eu, quando moleque, andei bastante de carrinho de rolemã, para quem conhece, uma tábua com rodinhas de ferro, que é o rolemã, e a partir disso você desce a ladeira, você usa a energia da descida, da gravidade, para poder se deslocar. Então existe uma diferença muito grande entre colocar uma pessoa dentro de um carrinho de rolemã, que não é seguro, que depende de uma energia da descida, que você pode se machucar, que alguém pode passar na sua frente e bater no seu carrinho de rolemã, e você estar dentro de uma Ferrari, com segurança, com qualidade, com eficácia, e adquirir qualquer velocidade que você quiser. Então, os artigos que eu verifiquei, que eu trago para você, são artigos Ferrari, são da melhor qualidade. traduzindo para o termo científico, são ensaios clínicos randomizados, que é o que existe de melhor na ciência, para cuidar de você, para cuidar de pessoas. Então esses artigos têm fortalecido, têm mostrado, que a redução de peso, para quem está acima do peso, mulheres, ela foi positiva, que a atividade física, claro, sempre sendo indicada pelo médico, foi fundamental, para essa situação, e que as pessoas que estão em acompanhamento, ou seja, já fizeram químio, já fizeram rádio, já fizeram cirurgia, e a partir disso, depois desses procedimentos, que elas fizeram tudo isso, elas mantiveram a alimentação adequada, a atividade física adequada, e um peso saudável, a chance desse câncer voltar foi menor. O prognóstico, como diz, o futuro desse paciente foi muito melhor. Então, isso fortalece cada vez mais, a importância da alimentação saudável, a importância, de você que está acima do peso, reduzir esse peso, para que você atinja esse benefício, para que você atinja esse bem-estar. Existe uma substância, que eles estão medindo bastante, nesses estudos, que você provavelmente, não ouviu falar, que é o KI-67. O KI-67 é um marcador de tumor, ou seja, marcador do câncer, que ele consegue oferecer informação para o médico, sabendo se esse câncer, ele está agressivo ou não agressivo. Acho que esse termo é o mais comum, é o mais familiar para as pessoas. Ah, é o câncer meio agressivo, o câncer não agressivo. Um dos marcadores que determina essa agressividade, ou seja, essa velocidade na capacidade de formar, novas células cancerígenas, é o KI-67. Se esse KI-67, ele é alto, a gente fala que é um tumor agressivo. Se ele é baixo, ele é um tumor não agressivo. Esse termo, muitas pessoas têm me perguntado, Alex, mas é KI-67, meu KI-67, qual que é a minha sobrevida? Primeiro lembra, a ciência não tem poder de determinar a sua sobrevida, ela só consegue olhar para a vida das pessoas que já passaram. A sua, ela não consegue olhar. A partir desse valor, ela vai junto com o médico, junto com diversos outros fatores, a sua idade, estágio da doença, tamanho do tumor, vai determinar qual que é o tratamento mais específico para você. Olha que interessante, até eu fiz uma live com a doutora Lívia Cons, que está aqui no meu Instagram, e trazendo a resposta dela. Eu trouxe um caso de uma paciente com câncer de mama, KI-67 alto, e eu perguntei qual que era a questão de chances de cura, de solução desse problema. E olha o que ela trouxe para mim. Mesmo com KI-67 alto, se esse paciente for diagnosticado no início, ou seja, fase 1 e 2, você tem grande chance de atingir uma cura o mais rápido possível. Então, ela explicou que o KI-67, ele não é determinante de sobrevida do paciente. O KI-67 é um fator que vai ser utilizado, junto com a equipe médica, para determinar o melhor tratamento. Mas não se prenda a esses marcadores biológicos para você seguir a sua vida. Ele vai ser útil para o médico, ele vai ser interessante para toda a equipe cuidar de você, mas até mesmo o KI-67 baixo, se a pessoa não procurar o médico e não se controlar, isso pode ser mais grave do que o KI alto. O grande diferencial vai ser a sua ação em cuidar da sua saúde hoje e procurar uma equipe médica. Como a doutora Lívia mesmo comentou, a sobrevida, na verdade, a chance de cura para quem faz tratamento é altíssima. Para quem hoje teve diagnóstico de câncer, seja de mama, de útero, ovário, ele é extremamente alto para as pessoas que buscam tratamento, que buscam quimioterapia, radioterapia, ou cirurgia ou outros procedimentos como imunoterapia. Então, quem faz essa busca ativa de ter saúde, a chance dela ter a cura é extremamente alta. Aí eu vou olhar para outro lado que poucas pessoas comentam, que é a pessoa hoje que foi diagnosticada com câncer e não faz nada. Volta para casa, não vai fazer terapia hormonal, que seria quimioterapia, não vai fazer radioterapia, não vai fazer cirurgia, não vai fazer imunoterapia e volta para casa dela. A chance dela morrer se aproxima de 100%. Então, isso é um ponto que poucas pessoas falam e eu quero começar a destacar cada vez mais isso aqui. A pessoa que não se cuida, ela tem grande chance de morrer antes da data programada por Deus. Ela vai morrer por decisão dela. Ela decidiu não se tratar, o câncer, infelizmente, pode matar ela, porque ela não procurou tratamento. A chance disso acontecer aproxima de 100%. Então, esse item, esse ponto, eu acho que é extremamente interessante ser valorizado exatamente para incentivar você a buscar um tratamento, você a buscar uma equipe para cuidar e, principalmente, cuidar da sua alimentação, porque a má alimentação antes do câncer, antes da operação do câncer e depois, ela tem piorado os pacientes. Muitas pessoas falam assim, ah não, já estou fazendo quimioterapia, não preciso fazer mais nada. Ótimo, ótimo que você está fazendo quimioterapia, já estou fazendo radioterapia, não preciso fazer mais nada. Excelente que você está fazendo radioterapia. Ah não, já fiz cirurgia, não preciso fazer mais nada. Maravilhoso que você fez cirurgia, só que se não cuidar da alimentação, não tiver um acompanhamento nutricional, a chance desse câncer piorar é muito alta. Por isso que eu tenho trazido essa informação de que uma nutrição anti-câncer, ela é fundamental para aumentar suas chances de cura. O próprio oncologista tem pontuado durante o tratamento que ele fala o seguinte, ó, você está livre do câncer, a gente não vê nenhuma célula de câncer em você, só que não vai me engordar. em todo momento um paciente me traz essa informação. Ah, o oncologista falou para mim que eu estou sem câncer, que eu estou curada, que eu estou bem, que eu preciso fazer o acompanhamento com ele, mas eu não posso engordar e eu não sei como não engordar, eu estou com dificuldade em relação a isso. Por isso tem o meu papel de valorizar a nutrição e de fortalecer que é possível você manter um peso saudável tanto antes dos procedimentos quimioterápicos, radioterápicos ou cirúrgicos e depois. Você manter o peso hoje é uma grande ferramenta que você tem para atingir 100% da cura, para você aumentar a sua chance de cura. Sem esse acompanhamento nutricional é mais fácil você ter problemas em relação ao câncer. Cada dia a literatura tem pontuado a importância de você manter um peso saudável e o outro lado também importante de procurar em fazer atividade física sempre, claro, com recomendação médica exatamente para você se livrar desse problema para sempre. O corpo humano não foi feito para ser obeso, o corpo humano não foi feito para ter excesso de peso, o corpo humano não foi feito para ficar parado. O KI-67 que é esse marcador biológico ele mostra a agressividade do tumor e olha que interessante mesmo ele sendo alto se os médicos intervirem rápido e tiver uma excelente nutrição a chance de você resolver isso para sempre é máxima, você chega no nível máximo que você pode ter. Então começa a olhar o câncer como uma oportunidade é assim que eu enxergo eu tive câncer muitas pessoas algumas pessoas me conhecem aqui outras não tive câncer no pâncreas com 14 anos de idade mas não sabia que era câncer tive metástase no fígado isso já em 2001 eu estava fazendo nutrição não imaginava que poderia ter metástase porque eu não fui informado pela equipe médica fui desenganado por médicos desde sempre e eles diziam que não tinham como operar o meu tumor e a nutrição que me deu essa segurança o amor de Deus da minha família e a minha forma de pensar também então se hoje você está em uma situação em que a pessoa fala você tem um câncer inoperável lembra sempre o seguinte essa palavra inoperável ela é hoje hoje é dia 14 de abril de 2021 hoje é inoperável amanhã você não sabe então abraça a nutrição e as pessoas que te amam do lado exatamente para manter a sua saúde em alta e ter a possibilidade no futuro de ser operado quatro anos depois eu consegui ser operado a medicina no mundo desenvolveu a técnica para fazer isso imagina se eu entrasse em desespero ou seja o desespero é perder a esperança perder a possibilidade de cura se eu entrasse em desespero no dia que o médico falou que não tinha o que fazer isso num grande hospital do Brasil referência internacional eu falasse agora não tem como operar então danou-se eu estava com 21 tumores no fígado não estava com um tumor com dois ou com três estava com 21 tumores imagina se eu tivesse entrado em desespero e tivesse me perdido e falava não já não tem jeito eu não ia encontrar o tratamento e a limpeza de todos esses tumores do meu fígado foi retirado 80% do fígado e eliminado o tumor do fígado imagina como é que a cabeça de uma pessoa fica quando alguém diz pra ela que é inoperável então se alguém disser isso pra ela lembra ela da minha história compartilha meu perfil com ela porque hoje essa informação é verdadeira amanhã a gente não sabe por isso quando eu abracei nutrição e graças a Deus eu fiz o curso de nutrição isso me deu uma força gigante pra conseguir chegar onde eu tô são 28 anos lidando com câncer desde os 14 anos de idade eu pode ser que exista né eu não sei mas eu não conheço ninguém que lidou com câncer durante tanto tempo 28 anos esse ano vai completar 29 anos que eu vou fazer 43 anos então olha como é que é possível você mudar a sua história como é que é possível você ajudar um parente seu que tá com câncer se ele seguir um caminho prudente dentro da medicina e claro sempre dentro da excelência da nutrição a nutrição pode aumentar a sua chance de cura isso já tem sido demonstrado cientificamente eu trouxe esses artigos hoje pra você exatamente por isso a ciência demonstrou que pacientes que reduzem peso antes de fazer cirurgia tem a possibilidade de ter um melhor prognóstico tem a possibilidade de mudar essa situação sair de uma situação em que é difícil curar o câncer pra aumentar essa chance mulheres pós-menopausa que é um período onde o câncer de mama fica muito mais intenso existe um desequilíbrio da produção hormonal essa mulher pós-menopausa se ela tiver excesso de peso ela está dando mão pro câncer então olha que interessante você que tiver algum parente hoje que tem excesso de peso você que está com câncer ou qualquer pessoa que estiver assistindo estiver com câncer e tiver alguém na família pós-menopausa com excesso de peso fala vamos mudar o peso agora vamos mudar o peso hoje vamos começar a fazer uma consulta nutricional pra que você reduza o seu peso agora e pra que você reduza a possibilidade de formar câncer em Barretos que é um hospital que eu tenho uma admiração e um carinho muito grande por conta do trabalho de Henrique Prata no raio de 100 km ou seja você pega Barretos 100 km em volta não tem um caso de câncer de mama avançado um caso não tem um existem casos iniciais fase 1 e 2 a pessoa opera chance de cura altíssima mas não tem um caso de câncer avançado e por que que tem essa situação de benefício eu gostaria que nenhum adulto fosse diagnosticado com câncer avançado de qualquer tipo e nenhuma criança ou adolescente morresse de câncer porque quando a gente fala de câncer existe a situação genética que foi a minha situação então se você tiver alguém que está acima do peso pós-menopausa alguém perto de você fala vamos fazer o tratamento agora vamos reduzir o seu peso vamos fazer atividade física porque existe a possibilidade de você não ter câncer de você evitar uma situação grave e caso apareça algum nódulo existe como você tratar o quanto antes ou mesmo que você não perceba esse nódulo porque talvez ele tenha menos de dois centímetros existem para as mulheres com mais de quarenta mamografia existe o ginecologista para fazer esse acompanhamento anual então veja que importante que interessante estou recebendo umas mensagens de carinho aqui parabéns por essa força parabéns por ter Deus parabéns por ter Deus imenso em você sim graças a Deus lembra o seguinte o amor que Deus tem a mim é o mesmo que tem a você porque que muda um filho de Deus que tenha morrido de câncer e outro que não tenha morrido de câncer muda o seu comprometimento em buscar saúde porque Deus não ficaria feliz com nenhum filho dele morrendo de câncer nenhum o amor que um pai tem para o filho é o mesmo para o filho um filho dois filho três não importa qual filho o amor é o mesmo o que muda é sua busca e a sua atitude em buscar saúde eu vejo muito hoje a falta de fé em si mesmo as pessoas verbalizam que amam Deus que gostam de Deus mas não gostam dela e não buscam saúde eu já até fiz uma live falando um pouco sobre isso que a falta de fé ela pode atrapalhar a sua cura com câncer exatamente porque as pessoas deixam de acreditar nelas mesmas e deixam de cuidar delas muitas vezes de uma forma compreensível por conta do desespero falam o câncer vai morrer o câncer vai fazer isso o câncer vai fazer aquilo a maior parte das mortes do câncer não é pelo câncer a segunda causa de morte do câncer é por conta da trombose que tem um tratamento nutricional para você evitar isso a primeira causa de morte do câncer é metástase e aí eu vou lembrar se teve metástase existe risco dessa pessoa não ter procurado um auxílio específico a tempo ou dela não ter dado atenção a alguns sinais que apareceram no corpo também fiz uma live falando sobre prevenção e tratamento do câncer então olha que interessante o que tem feito as pessoas morrerem de câncer não é o câncer e sim a forma muitas vezes é negligente de cuidar da própria saúde desculpa até falar essa palavra mas muitas vezes a pessoa deixa a vida levar ela se a vida leva ela e a gente deixa o câncer ficar no comando a chance dessa pessoa não está mais aqui é muito grande mas se você começa a liderar a sua vida e cuidar da sua saúde a chance de você transformar esse processo essa experiência em cura e impossibilidade é altíssima então depende exatamente de você por isso o acesso a informação das pessoas que estão com câncer tem aumentado a qualidade de vida delas e a chance de atingir a cura as pessoas que não tem acesso a informação não sabem o que fazer não sabem como se cuidar e a tendência é piorar cada vez mais então veja que interessante a live hoje eu trouxe um tema diferente eu até vou colocar depois no final ciência né dois pontos redução do peso no câncer de mama para que você possa valorizar e lembrar que já existe artigo científico mostrando a importância de você manter o seu peso saudável mesmo não tendo câncer ou tendo câncer essa variação de desnutrição pode levar à morte e essa variação de excesso de peso e obesidade leva à morte e quem está do lado desse controle da redução do peso e do aumento do peso quem está do lado se chama nutricionista que tem especialidade em oncologia que tem experiência nesse tratamento do paciente muitas pessoas têm falado para mim ah não para o câncer basta ter uma alimentação saudável alimentação saudável é o mínimo que pode ser feito a gente precisa de uma alimentação específica contra o câncer a pessoa não está livre da doença então a gente precisa oferecer uma alimentação específica anti-câncer para que você possa superar essa fase e fazer com que esse tumor não piore a sua saúde muitas vezes lembrando que não é o câncer que mata a pessoa são os problemas que estão em volta e de forma geral esses problemas são desnutrição excesso de peso e trombose esses elementos são os grandes vilões hoje em relação ao câncer não é comum você ver um paciente com câncer e ele fala nossa ele está com câncer perdeu muito peso quem muitas vezes mata esse paciente quem fala isso é o Inca não é o Alexander não quem mata esse paciente é a desnutrição ou pacientes que a gente vê e fala assim ah meu pai ou minha mãe não vai poder operar ah porque ah ele está com câncer e o médico falou que ele está tão desnutrido que ele não aguenta a cirurgia então percebe o que está matando esse paciente não está sendo câncer está sendo descuido com alimentação a família não tem obrigação de entender o que essa pessoa precisa comer muitas vezes ela nem sabe o que oferecer para ele eu recebo toda semana alguma informação de alguém que está com uma dificuldade com alimentação é natural você ter essa dificuldade é natural você ter esse medo mas existe auxílio existe caminho para que você possa mudar isso no meu perfil eu coloquei bastante conteúdo de valor exatamente para ajudar e direcionar um pouco o seu caminho não para substituir a conduta médica ou do nutricionista que você está seguindo mas de tornar você consciente de que é possível transformar a sua vida e aumentar a sua chance de cura tá bom se alguém quiser perguntar alguma coisa eu já estou no minutinho final fica à vontade eu sempre deixo livre desde o começo da live para vocês conversarem comigo perguntarem algumas pessoas entram no final então eu reforço mais uma vez se quiser fazer alguma pergunta algum comentário é sempre muito bem-vindo fico feliz que eu tenho recebido muitas notícias positivas das pessoas que acompanham meu conteúdo que tem dito que isso tem ajudado e orientado elas a entender melhor o papel da nutrição contra o câncer é fundamental uma excelente nutrição contra o câncer não basta ser saudável tem que ser específico para que você possa aumentar essas chances de cura e aproveito para fazer também o convite hoje à noite às 20 horas eu vou fazer uma live que é o saindo da caixinha então daqui a pouco eu já deixo uma pergunta específica para que a gente possa falar um pouco mais desse assunto saindo da caixinha com temas diversos diferentes e em especial eu vou trazer um olhar sobre o café hoje é dia mundial do café então eu quero liderar eu quero caminhar um pouco mais sobre essa questão mas se você tiver outras são sempre muito bem-vindas para que a gente possa crescer nesse novo nível de consciência do tratamento do câncer isso é fundamental atingir um novo nível de consciência no tratamento do câncer assim como você trata anemia hipertensão hipotireoidismo é possível tratar o câncer com excelência mas você precisa de uma nutrição específica tá bom então eu vou me despedindo aqui do facebook e aqui do instagram sejam sempre bem-vindos aqui pelas lives e pelos conteúdos um grande abraço então eu vou me despedindo um grande abraço um grande abraço e eu vou me despedindo